Quando tem uma operação, muita gente imagina que aquilo ali já seria a parte final, vamos dizer, de um processo, de uma investigação. E, na verdade, a gente pode dizer que ainda é o início, porque a partir desse material que é aprendido é que é feita a remessa para a perícia para que possa analisar aquele material. É, no caso de corrupção aqui no Ceará e no Brasil todo, envolve várias áreas periciais. Basicamente, você tem a área contábil e financeira, a parte, por exemplo, de engenharia, desenvolver obras, e a parte de informática, que praticamente tudo hoje fica nos computadores. Todas as unidades da perícia da Polícia Federal, em todos os estados, estão com equipamentos bem completos para fazer análise das mais diversas áreas, de confronto de microbalística, exames de laboratório, de informática, exames de crimes financeiros na área contábil, enfim. Nós estamos aqui aptos para fazer a imensa maioria dos exames necessários. Quando se tenta ocultar ou até apagar, que muitas vezes o usuário daquela mídia acha que está apagado aquele arquivo, enquanto, na verdade, ele não está, ele está simplesmente oculto. Os nossos pés de informática, eles têm equipamentos e têm softs também, alguns programas que conseguem, os programas forenses que foram adquiridos pela Polícia Federal, que conseguem, vamos dizer, resgatar essas informações. Esse aparelho aqui é um extrator de celular, de dados de celular, mas não só de celular, de dispositivos móveis, né? Com ele a gente consegue obter tanto contatos, ligações, conversas, chat, dados de GPS, localização e etc. Ele pode extrair a localização, por onde o aparelho teve, em que redes ele se conectou, por onde o usuário andou. É possível você, por exemplo, extrair uma rota feita pelo usuário. Se for, por exemplo, um caso de pornografia infantil, o que você vai fazer? Você vai buscar imagens. Então, você pode focar a sua busca em imagens, né? Então, essa busca, normalmente, você tem softs apropriados para isso, que extraem tudo, inclusive os arquivos apagados, arquivos apagados, algumas coisas que estão ali, que o usuário normal não vê, esses programas que nós temos da área pericial, traz tudo, e você pega, por exemplo, as imagens, foca na imagem. Esse aparelho aqui, ele é utilizado na duplicação de HDs, né? Então, todo o conteúdo armazenado em um HD, ele é duplicado, certo? De forma que é garantida a integridade original do HD, ou seja, não existe uma alteração do conteúdo que estava armazenado no HD. Então, todo o conteúdo armazenado é preservado e copiado para um outro HD, né? E, após essa cópia, é feita uma análise em um software, no laboratório, onde os arquivos que estavam apagados são recuperados, e é feita uma análise de acordo com o interesse da investigação. E, após essa cópia, é feita uma análise de acordo com o interesse da investigação. Obrigado.